Seguindo a mesma linha do Rebbe de Kotsk, ele também era famoso por suas tiradas curtas e grossas. Se conta que certa vez, como ele era uma personalidade muito especial, por isso se tornou famosa também, viam alunos, discípulos e também mestres de todas as partes para conhecê-lo, para vê-lo de perto. Se conta que certa vez apareceu um grande erudito da Torá, um grande conhecedor da Torá, que sabia todo o Talmud, talvez até de Cor, e outra literatura também, etc. Um grande, enorme conhecedor da Torá, uma verdadeira enciclopédia. Se fala que quando ele chegou ao Rebbe de Kotsk, os alunos logo chamaram a atenção, disseram ao mestre, Rebbe, esse homem estudou muito a Torá, ele conhece muito a Torá, ele estudou muito a Torá. Respondeu o Rebbe Menachem Mendel de Kotsk, dizem que fulano estudou muito a Torá, mas o que a Torá lhe ensinou? Dizia o Rebbe de Kotsk, mais do que importa o quanto de Torá a pessoa tenha estudado, mais do que isso, é fundamental e essencial o quanto a pessoa aprendeu de fato, o quanto a pessoa interiorizou e aplicou na sua vida, na sua pessoa. Não basta apenas estudar a Torá, ou passar por toda a Torá. A Torá tem que nos ensinar, a Torá tem que ser apreendida por cada um de nós, a Torá tem que impactar a nossa vida. Por isso o Rebbe de Kotsk não se impressionava quando diziam a ele que fulano estudou muito a Torá, um grande conhecedor da Torá, sabe muito a Torá, ele perguntava, mas Tachlis, o principal, o objetivo, o que a Torá ensinou a essa pessoa? O que nós vemos na sua conduta, no dia a dia, nas suas atitudes, na sua forma de agir, que a Torá realmente ensinou a ela? Isso é o principal.